Foi muito importante ontem a prisão do Steve Bannon, isso vai gerar efeitos a longo prazo. Cortaram a cabeça da Hidra ou essa Hidra se regenera, professor? Ela se regenera, eu estava lendo que ele já pagou fiança e já saiu, então a história ainda não acabou, pelo que eu entendi, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas é curioso você ter me perguntado do meu perfil no Twitter, Fabio, porque o que o Steve Bannon faz, profissionalmente, esse sim, é desinformar e incendiar. Ele assumiu, ele é um ex-banqueiro do Goldman Sachs, mas ele assumiu o papel de estrategista político há alguns anos, assumindo aí uma função de tentar regenerar, nas próprias palavras dele, a direita no mundo. E ele abriu um site, algum tempo atrás, que acho que todo mundo já ouviu falar, que é o Breitbart News, que é um site que é uma espécie de terça livre americano, com muito mais recursos, com muito mais história, e que conseguiu, ao longo dos últimos tempos, construir uma grande narrativa em favor da extrema-direita americana, daquilo que a gente chama de direita alternativa, ou alt-right, inclusive incutindo na cabeça das pessoas um conjunto de ideias muito afins ao chamado supremacismo branco nos Estados Unidos. Então, a extrema-direita americana tem contornos claramente supremacistas, muito em parte graças ao trabalho que o Steve Bannon fez nesses últimos anos. Ele ficou muito famoso, mais do que pelo site Breitbart, porque ele foi assessor de campanha do presidente Donald Trump, e foi também consultor, conselheiro do Trump durante algum tempo, entre janeiro e agosto de 2017, mais ou menos. Então, ele tem aí um papel importante na construção de uma extrema-direita nos Estados Unidos, na consolidação dessa narrativa da direita. Ele foi responsável, mais tarde a gente fala disso, pela consolidação de uma extrema-direita em nível global, tendo trabalhado de maneira muito próxima, inclusive, com a família Bolsonaro. Então, quando a gente pensa na prisão dele, como, aliás, vem sendo o padrão do comportamento de políticos de extrema-direita, a tendência é a vitimização. A tendência é dizer que existe um establishment, existe um deep state, um Estado profundo, que existe um globalismo perseguindo as figuras da extrema-direita, então que essa prisão seria parte de um projeto político maior. Então, a gente tem que esperar a cena dos próximos capítulos, porque provavelmente vão tentar construir, como eles são especialistas, aliás, uma narrativa para justificar essa prisão recente do Steve Bannon. O professor...